Outra coisa que a castração ela não é, ela não é a maneira mais eficaz no momento de uma crise. Doutor, você tá com o animal em crise, você tá com o animal com imunidade lá no chinelo, você tá procurando um profissional pra te ajudar a sair lá do buraco e estabilizar esse animal. E o que acontece? Normalmente a gente entra num ciclo de tratamentos, que melhora ao fim desses tratamentos, o processo piora de novo e intensifica, porque baixou a imunidade durante a medicação. Então quando essa pequenininha lá tá no cio, às vezes você até esquece de falar pra eles que ela tá no cio, ou que ela acabou de sair do cio, ou que ela está entrando em cio, ou talvez você não tenha ideia sobre esse cio. E aí chega lá com o doutor, ele não vai adivinhar. Se ela não tiver com os sintomas ali, edema de vulva, sangramento e tal, ele não vai adivinhar que ela tá, esteve ou vai entrar. E aquilo ali já é uma atividade imunossupressora, aí entra com um corticoide. Aí entra com um antibiótico. Não, Thaís, dessa vez ele não entrou com isso aí. Ou então ele entrou com isso aí e logo em seguida ele falou que a solução agora era castrar. Beleza, eu castrei ela depois que ela saiu de crise. Mas depois que ela saiu de crise, você deu tempo pro organismo se restabelecer? Ou não? Porque ela vai pegar uma pancada sistemática das medicações, depois disso ela vai pegar uma pancada sistemática da anestesia, depois disso ela vai pegar mais uma pancada de medicação pós-cirúrgica, sem contar na higienização, que o doutor ele não sabe se preparar pra esse momento. O animal ele fica de 7 a 10 dias sem tomar banho, porque não pode por causa dos pontos. E aí a tendência é o quê? O processo intensificando, intensificando, intensificando. Então ela não é a maneira mais eficaz da gente estar resolvendo em nenhum momento de crise. Se tá em crise, doutor, você precisa saber reestabelecer esse quadro, e não de forma medicamentosa. Então ela vai pegar uma pancada.